Fala rapaziada, começando em mais um vídeo com vocês, se você é novo no canal, se inscreve no canal clicando no botãozinho vermelho, já deixa o like e me segue lá no Instagram, beleza? Então hoje é o seguinte, tá vendo que a gente tá com 40 mil ali, mano? Então, teve uma atualização aqui no servidor, que o cara atualizou as motos, tá ligado? A velocidade, essas coisas. E a nossa moto que a gente vai comprar, ela tá custando 55 mil, que é a Ninja H2, cara. Aí você fala assim, pô, mas é só você usar o dinheiro sujo que você já tem, tá ligado? Mas eu não quero usar aquele dinheiro sujo ainda, deixa ele lá guardado. A gente vai fazer um trampo que ainda eu acho que a gente não fez, cara. Só pra juntar aquele dinheirinho, tá ligado? Aí a gente pega e compra a motona lá. Aí que a gente pegar a motona, aí sim a gente vai partir lá pra pegar mais dinheirinho sujo, tá ligado? Que aí a gente vai tá com grande velocidade, acho que a moto chega a 290. Chega a 290 aquela moto, mano. Essa aqui não chega nem a 200, cara, você tá louco? Então vamos pegar, sabe o que, mano? Cheiroso! Rapaz, os caras daqui ficavam puto quando davam um grito desse, hein, mano? Não faça isso não, na real. Rapaz, a gente falava essa porra cheirosa e subiu uma carreira, moleque. Dava uma carreira numa escadaria que tem aqui perto. Puta que pariu, velho. Os caras ficam loucos. Mas lógico, é tudo uma brincadeira, né? Mas não faça isso não, na real. Os caras ficam loucos. Ah, vamos aqui, ó. Acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. Cadê o negócio de lixeiro? Garagem de lixeiro aqui, ó. Achei! Bora lá. Bora lá pegar esta criancinha. Vamos ver como é que é o trampo de lixeiro aqui, mano. Provavelmente a gente vai ter que limpar a cidade, tá ligado? Vamos ver se a gente tá ganhando bastante, ó. A gente tem que... Como é que é? Entregar lixo? Como assim, mano? A gente não tem que catar lixo? Caralho! Vou falar uma coisa pra vocês também. Porra, eu falei em quase três vídeos aí atrás, falando, eu vou cortar... Vou começar a cortar a partir de tal dia. E vocês ficam com o comentário. Pai, não para no sinal, não. Não para no sinal, não. Deixei nos comentários, postei no canal, lá na comunidade, e vocês continuam. Não para no sinal, não. Pô, vocês tem que ler os comentários, mano. Antes de comentar também, né, velho? Você fica fodando essa porra aí. Vamos ver aqui. Vamos guardar. Guarda, mano. Vamos comprar, então. Vamos comprar um caminhão de lixo. Vou deixar essa moto aí, calma aí. Deixa eu deixar a moto aqui no outro canto. Será que eu vou conseguir tirar o caminhão? Eu não tô conseguindo guardar essa moto aqui, tá ligado? Vamos ver aqui. Cadê, 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 cadê? Veículos... Trancar. Deixa trancado aí, velho. Aí, eu vou ver aqui. Veículos possuídos, caminhão de lixo. Aí, mano. Agora sim. Será que a gente precisa de fazer alguma coisa? Não, né? Não, acho que não. Abri o portão. Quero sair. Ué, ele quer abrir o outro, mano? Aí, tiozão. Caralho, tamanhozão do caminhão, mano. Cê é louco, hein? Olha aí, ó. Que loucura, velho. Light... Pride... Pride... Inglês top. Inglês top, né? Pô, podia botar um caminhãozinho BR, né, mano? Porra. Tinha de caminhão BR pro cara botar, bota esse troço aqui, mano. Tá tranquilo. A gente tem que entregar aqui um lixo aqui, ó. Entregar não, né? A gente tem que pegar, mas tá ali pra entregar lixo? Nunca vi isso? A gente tem que pegar o lixo. Aí, é bem aqui, é. Cadê? Ah, o lixo tá aqui, ó. Bora lá dentro lá pegar. Botar no caminhão. É, recebendo lixo. Pronto. Ah, recebi um salário ali, mano. Tá recebendo lixo. Não, mano. A gente tem que entregar lixo. Eu tô te falando, mano. Como assim, mano? Não tô entendendo isso aqui, velho. Ó, aqui é o lugar pra... O que que é isso aqui? Detran. Nada a ver, mano. Como assim, mano? Não tô entendendo nada. A gente tem que entregar lixo ali, velho. Ué, velho. Eu vou voltar lá naquela porra lá. Não tô entendendo nada. Como assim, mano? Ao invés de a gente pegar o lixo, a gente vai ter que trazer lixo pro local, velho? Vamos aí. Vamos ver. Que porra que é, mano? Eu não tô entendendo nada. Tá falando que eu tenho que... Entregar lixo, mano. De onde você atirou isso que a gente tem que entregar lixo? Não tem nada aqui disso. Tá. Agora vamos ver aqui dentro aqui. Deve ter alguma coisa aqui dentro. Deixa eu ver. Abra a porta aí, vai. Deixa eu entrar pela porta aqui pra pegar mais. Aqui tem alguma coisa? Não, aqui não tem nada. Aqui, ó. Coletar lixo, ó. Coletar lixo. Ô, porra. Pegar saco de lixo. Meu Deus, a gente tem que pegar lixo e jogar na cidade. Que porra é essa, velho? Não tá entendendo. A gente pega o lixo daqui e joga na cidade. Vai distribuir na cidade os lixos. Olha lá, a gente tá pegando lixo, ó. Tá vendo? Olha o inventário. Eu não entendi essa, mano, ó. Lixo. Seis lixo, ó. Vamos ficar aqui pegando lixo. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Meu Deus, eu não tô entendendo isso, não. A gente tem que entregar lixo agora. Essa é boa, hein. E o que eu saiba, o lixeiro é que passava nos locais, tipo assim, recolhia, botava ali atrás e trazer pra cá, né? Que é o depósito. A gente tá fazendo o contrário. Vamos ver. Vamos ver se funciona, mano. Talvez seja assim mesmo, né, cara? O correto, né? Você distribuiu lixo pela cidade, tá ligado? Vai dar um equilibrado no ecossistema, velho. Vamos dar uma olhada nisso. Tá, 20 lixo já tá bom. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Depois a gente volta aqui, caso dê sucesso. Não tô querendo se totar agora, velho. Será que a gente vai ter que entregar o lixo pela cidade? Vamos dar ele. Nossa, esse bicho pra pegar aquela... Aquele Tranquila demora, hein. Ainda bem que é pertinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, mano. Qualquer coisa aqui, velho. Né, vamos ver. Tomara que dê um dinheirinho bacana, tá ligado? A gente vai entregar um lixo. Entregando um lixo, a gente já sabe quanto mais ou menos a gente vai ganhando, tá ligado? Aí, chegando aqui no local. Vamos ver essa situação. A gente pega o lixo da onde deveria entregar. E começa a meio que... Fazer BRZs. Aí, pronto. Ganhamos 650 por um lixo? Ah, não. Tô entregando ouro, mano. Eu vou ficar nesse negócio de lixo aqui, cara. Mano, 650 a um lixo. Um lixo. Você tá ficando doido, velho. Um lixo, 650. Vocês têm ideia, mano? Uma meta é 900. Se você botar aí 30%, você vai ficar com 600. 600. Cara, isso aqui tá melhor, velho. Ó, tem que entregar aqui, tem que entregar aqui. Mais um nesse local. Esse lixeiro vocês nunca viram, hein, velho. O cara pega lixo e distribui pela cidade. Caralho, esse aqui é o melhor que tem, mano. Cê é louco. Vou continuar, mano. Na moral, esse aqui acho que é o melhor que tá, mas pagando mais, cara. 650. Não tô acrescentando até agora o que lixo. Eu ainda acho que deve ter ouro ali dentro, mano. Eu tô botando, tipo, tá ligado? Aquele lixo camuflado. Que você deixa ali, aí o cara vem aqui e pega o item que tá ali dentro. Eu tô achando é isso, mano. Que impossível. 650. Agora eu tô... Eu vou ir só nesse lugar, mano. Eu vou ficar parado aqui ganhando dinheiro fácil, hein. 650. Ó, agora a gente vai ganhar... 1300, hein. 1300, vamos ver? Vamos ver? 1300, mano. Ah, não, velho. Que que a gente tá fazendo outra coisa, mano. Caralho, velho. Entregar lixo reverso é a melhor coisa, mano. Em vez de você entregar o lixo lá no local, você distribui na cidade, velho. Que coisa mais IBR existe do que isso, velho. Pra você começar a sujar a cidade, mano. Eu vou pegar mais lixo lá, mano. Isso é louco. A gente vai ganhar dinheiro muito rápido, velho. Parece que o negócio de entrega é só naquele lugar, mano. Eu vou ficar ali só entregando lixo, velho. E aí a gente vai pegar rapidinho, tá ligado, a moto. Vai falar, vai falar que isso aqui não rende mais, mano. Ainda a gente ganha dinheiro limpo, velho. Dinheiro limpo. Este que é o melhor por coisa ainda. Caralho. Vai falar de novo no mesmo lugar, mano. Entregar dois lixo, não. Vou ficar parado aqui um tempinho. Eu vou pegar bastante aqui, velho. Assim que eu pegar bastante lixo, eu volto aí, mano. A gente vai entregar isso aqui tudo, velho. Hoje a gente pega aquela moto, hein. Quer dizer, hoje não, né. Talvez no próximo vídeo, né. Eu faço um vídeo pegando a moto, testando, tunando, tá ligado. Vou mostrar pra vocês toda ela. E depois a gente vai... A gente decide se a gente vai continuar como lixeiro, tá ligado. Tá dando muito dinheiro, mano. Isso aí é louco. Então eu já volto aí. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Peguei mais de quase 60 lixo aqui, mano. 60 lixo. Vou entregar essa parada, velho. Rapaz do céu. Essa é boa. Você vê esse trampo aqui, hein. Rapaz, cheiroso. Tá tranquilão, moleque. Bora lá. Rapaz, será que só tem naquele lugar pra entregar, mano? Caralho, eu ganho dinheiro assim, fácil, assim, mano. Será que aquela ali é a distribuidora de lixo, tá ligado? Aí a gente pega os lixos, entrega naquele lugar e depois os caras pegam dali e vai entregando em outro. Ah, não. Esse aqui. Será que... Ah, não. É o mesmo lugar, é o mesmo lugar. Olha, louco, hein. Não, ela tá achando que vai mudar. Só deve estar muito travadão aqui, velho. Mas vamos aproveitar, né, mano. Já que só tem esse fornecedor aqui, tá ligado? A gente fica aqui esperando. Vamos entregar aqui mais lixo aqui, ó. Ganhar mais 1.300. A gente já tá com 4.000. É, fiote. A gente vai guardando, tá ligado? Vai pra que aparece um trombadinho, tá ligado? Só pra, né... O negócio também tá aqui pertinho. A gente vai ali, guarda. 4.000. A gente vai estar com 46.000. E a moto é 55, mano. Rapidinho. Daqui a pouco a gente já tá com o dinheiro, velho. Eu tô indo pro lado errado, eu sei. Mas eu tenho que... Fazer a curva aqui, ó. Vamos limpar a cidade, mano. Agora deu vontade de sujar a cidade, né? Não é limpar, é sujar, né? Já que a gente tá... Colocando o lixo na cidade, né? Ai, caralho. Mano, eu queria muito entender Por que a gente tá distribuindo o lixo na cidade. Mas tá tranquilo. Eu tô achando que isso aqui é lixo reciclável. Pode ser uma desculpa, né? Lixo reciclável. A gente tem mais dois pra entregar. Vamos depositar aqui. 4.000. Aí. 46.800, hein? Vambora. Não é possível que seja no mesmo lugar, né, mano? Eu acho que não, hein? 900 metros? Acho que agora é outra, hein? Nós saímos de lá e era 400 metros. Agora é 900 metros. Então, acho que agora é outro lugar que a gente vai... Vai tá entregando. Até que enfim. Eu sei que era só um local, só que comprava separado. Ai, meu Deus. Como é bom. Tem uma fonte boa de dinheiro, hein? Uma fonte boa. Agora é aqui na frente, ó. Eita porra. Aqui na frente aqui, virar a esquerda. Bora sujar mais uma avenida. Cadê o local pra limpar? É aqui, ó. Foi mal, mas eu tenho que deixar aqui. Ali, é bem ali. Bora... Bora botar lixo nesses lugares que tá vazio, mano. Aí, ó. Enviou dois lixos, ó. Ah, caralho. Eu tô pensando que a gente tá sujando a cidade, mano. Ao invés de limpar, velho. Isso deve ser mentira, mano. Fala que eu tô lendo errado. Eu tenho uma coisa errada, mano. Caralho, a gente tá entregando, distribuindo lixo na cidade, velho. Já falei isso umas 300 vezes, mas na moral, não tô entendendo ainda. Vambora aí, vambora. Vamos continuar entregando isso aí, velho. Aí, ó. Mais dois lixinhos aqui, no mesmo local. Vou dar uma ré. Vamos dar uma ré. Então, se você joga no servidor e tá vendo esse vídeo, tenta fazer aí lixeiro, mano. Tá dando dinheiro, hein, velho. E é um gato aqui, mano. Será que ele tá morto? Oh, coitadinho do gato, mano. Ele tá dormindo. Agora é aquela questão, mano. Eu chuto ou eu acordo ele? Vocês devem estar falando assim. Chuta, chuta. Aí, do outro, você tá falando. Não, leva pra casa. Pá. Agora eu tô indeciso, hein, mano. Eu não sou de fazer maldade. Olha o rato ali, viu. Caramba, a barata passou do lado. Rato, ó. A barata passou do lado e sumiu. Forma de baratinha. O que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? Tô chegando perto, tô chegando perto, hein. Tô chegando perto, hein. Vai lá, gatinho. Levanta. Levanta. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vai, 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 para não, para não, para não, para não, para não. Ah, caralho, cara da coisa. Coitado do gatinho, mano. Deixa o gatinho quieto, tá ligado? Ah, estamos com 3,900 de novo, mano. O que que é isso? Eu nunca vi dinheiro jorrar assim, mano. Vamos tentar guardar aqui. Eu não consigo depositar nesse banco, mano. 3,900. Olha lá. Fala que... Eu só posso depositar em um banco, tá ligado? Aqui eu não consigo. Vamos esperar aqui, né. Vai que é aqui de novo, tá ligado? Ah, coitado do felino, mano. O felino saiu correndo. O bichinho tava meio gordinho, você viu o felino? Opa! 4! 4 lixo, mano. Assim que eu gosto. Podia entregar logo 11, mano. 11 lixo. Vai ganhar dinheiro à força. Mano, a gente já tá quase com dinheiro, velho. Eu não tô entendendo, a gente tá quase com dinheiro já, velho. Eu não botei aquele negócio de FOV, mano. Na moral, é porque, tipo, meu PC, vocês tão ligado, é uma bosta, né, mano. Eu não consegui botar... Não posso botar essas paradas, senão o FPS cai mais, ó. Cê tem ideia, o FPS agora tá 20, mano. Vocês podem não tá sentindo aí, mano. O FPS tá 20, velho. Vai ficar foda. Aí pra dar fuga também, fica foda. Eu já falei pra vocês também. Naquela época lá que eu dei fuga, o FPS ficava 30, tá ligado? Então não dava. Agora, porra, 19, 20, aí tá osso. Tenta jogar você aí com 20 FPS em algum jogo, hein. É outra coisa, é. 2,600, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos guardar esse dinheiro que a gente vai ficar rico. Eu acho que eu vou jogar em off aqui, hein, mano. Vou fazer muito dinheiro com esse lixo aqui depois, hein. Porque eu não vou ficar mostrando só lixo, 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 tá ligado? Isso vai ficar chato o vídeo, né. Eu gosto de fazer sempre um vídeo mostrando cada empreguinho. Esse aqui eu não tinha feito, eu acho. Depois eu tá... Olha, falta só mais um pouquinho, é só a gente entregar esse lixo aí, ó. Que a gente já vai comprar a moto. Nossa, que beleza. E aí, o cara ficou puto ali, mano. Sai, sai. Nada disso, seu filho da mãe. O cara ficou puto ali, mano. Ah, você quer brigar, mano? Eu não corro de briga não, tiazão. Corro de briga não, cadê tu? Então toma algo retão, mano. Tenta dar soco aí, vai. Isso, tira o meu capacete. Isso que eu queria, vai. Tenta dar... Tenta dar um soco aí, vai. Vai, tenta dar outro. Aí, toma na cara logo. Vem, vem, vem. Toma, não desvia dessa aí. Toma na cara, sua palma, cu. Ah, te ferrar, mano. Tô aqui na minha tranquila, você quer brigar? Respeita, rapaz. Respeita a minha história, cidadão. Cidadão. Ô, cidadão. Ela é embaixo de novo. Agora sim, agora a gente vai entregar a nossa última. E a gente vai encerrar o vídeo. Porque o próximo, eu vou comprar a moto. Vou testá-la, vou equipar. É, eu vou ter que jogar um pouquinho em off. Sabe por quê? Porque eu quero gastar o dinheiro na moto pra equipar ela e deixar ela toda tunada, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar essa daqui. Já vou deixar... Eu vou... Vou ficar o Tinar jogando aqui em off, né? E aí eu vou começar a comprar lá o vídeo, né? Fazer o vídeo, né? E começar a tunar ela todinha. Deixar tudo ela top, tá ligado? Pra ela correr muito. Aí, entregamos aqui. Agora sim, hein? Agora a gente já tá com o dinheiro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tão próximo a gente já vai comprar o motão. A gente vai resolver ainda o que a gente vai fazer, tá ligado? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou. A gente tem mais dois lixos pra entregar. Fui.